E aí, meu amigo aventureiro, como é que vocês estão? Ansiosos para saber o que vai acontecer com o Bilbo e os anões agora presos dentro da montanha? Então, sejam bem-vindos a mais um Tolkien Talk Kids! Um quadro feito para as crianças de todas as idades, aqui no canal Tolkien Talk, o melhor canal sobre Tolkien deste mundo! No episódio passado, o Bilbo trocou uma ideia treta com o dragão e acabou entregando que teve a ajuda dos homens da cidade do lago para chegar até a montanha. E isso foi péssimo! Mas a parte boa disso é que Bilbo descobriu o ponto fraco do dragão, que ficava numa abertura na parte de baixo da armadura que ele usava. Depois disso, ele voltou correndo pelo túnel, encontrou os anões, contou para eles tudo o que tinha rolado. Enquanto ele contava do dragão, da converta, do ponto fraco, um tordo, um pássaro se aproximou deles, ficou lá paradinho ouvindo tudo o que Bilbo contava e depois que ele acabou de falar, o tordo voou para longe. Desconfiado que o dragão voltaria para matar geral, Bilbo fez todo mundo entrar no túnel, fecharam a porta por dentro, ficaram presos lá dentro, mas isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque pouco tempo depois que a porta fechou, eles ouviram o dragão saindo louco da vida, furioso e arrebentando a lateral da montanha inteira com a sua cauda. Ele destruiu tudo a lateral da montanha, interditou a porta, mas não achou ninguém. E ele ficou tão nervoso, tão nervoso, que bateu suas asas e voou em direção à cidade do lago. E eles lá, sentados dentro do túnel, na escuridão completa, não conseguiam calcular a passagem do tempo. E pior, eles não ousavam nem falar e nem se mexer, porque qualquer micro barulhinho já ecoava pelo túnel. E por fim, depois de um tempão presos dentro do túnel, eles começaram a ficar meio tontos, começaram a ficar sem ar, e ali já não dava mais para aguentar. Eles ainda não tinham ouvido nenhum barulhinho que denunciasse a volta de Smog, mas também morriam de medo que esse silêncio absoluto fosse um plano do dragão para acabar com eles. Mas não podiam ficar ali trancados para o resto da vida, né? E o pior é que sair pelaquela porta agora era impossível, porque toda a lateral da montanha estava destruída e não tinha mais magia que fizesse aquela porta abrir. E foi aí que começou um desespero geral dos anões. Eles estavam em pânico, achando que nunca mais sairiam dali de dentro. E nesse momento, Bilbo sentiu seu coração leve, como se tivessem tirado um peso das suas costas. Então ele disse, Vamos, vamos, enquanto a vida há esperança, já dizia meu pai. A terceira vez vale por todas. Já desci até o covil de Smog, sabendo que me esperava lá. E agora que não sei mais, vou descer pela terceira vez. De qualquer forma, a única saída da montanha é por esse caminho. Se eu fosse vocês, eu viria comigo. Mas, ó, sem fazer nenhum barulho. E ali no desespero, eles concordaram. Ninguém teve uma ideia melhor. E saíram andando numa fila bem devagarinho, tentando fazer o mínimo de barulho possível, mas isso, para os anões, é praticamente impossível. E estava escuro. Muito escuro. Mas muito escuro mesmo. Não se via nada. E não se ouvia nada, além do barulho que os anões faziam. Mas cadê Smog? Nenhum barulhinho, nenhum ruidinho. Nada. Aquilo só podia ser um plano. Eles tinham certeza que Smog estava escondido em algum lugar, só esperando para comer todo mundo. E depois de andar em um bom trecho, Bilbo achou que eles já estivessem chegando no final do túnel e colocou o anel. Nem sei por que ele colocou o anel. Estava tão escuro que não dava para ver nada. Mas ele achou melhor assim. Os anões então ficaram ali, exatamente onde eles estavam. E Bilbo saiu andando na frente. Mas estava tudo tão escuro que Bilbo não percebeu que tinha chegado no final do túnel. Pisou em falso e... Caiu de cara no chão. E ficou lá, deitado, com o rosto virado para o chão imóvel, sem ousar olhar para cima. Ele parou até de respirar. Mas... Nada aconteceu. Nenhum ruído. Nenhum movimento. Ele então se levantou. Olhou em volta. Nada de esmogue. Mas quando ele levantou o rosto, ele viu, lá, distante na escuridão, um brilho. Um fraco brilho branco. Mas que nada tinha a ver com fogo de dragão ou qualquer coisa assim. E foi aí que Bilbo Bolseiro não conseguiu mais aguentar. Maldito esmogue! Seu verme! Para de brincar de esconde-esconde! Acende uma luz e vem me devorar, se é que você é capaz! Não houve resposta. Smog não estava lá. E Bilbo lá, sozinho, no meio da escuridão, começou a gritar. Só que dessa vez ele gritava para os anões. Ele pedia para alguém acender alguma tocha para dar algum sinal de luz, para ele pelo menos ter uma direção para conseguir sair dali. Então, Oin e Gloin acenderam uma tocha e Bilbo pôde seguir a luz. Foi até lá. Pegou a tocha da mão dos anões e saiu andando pelo salão. Ele até tentou convencer os anões a irem com ele, mas os anões estavam morrendo de medo, não queriam nem saber. Falaram que ele que era ladrão. E que se ele quisesse andar lá, sozinho, o primeiro era dele. Eles não queriam nem saber. E ele foi andando, se afastando dos anões. E os anões viam o brilho da tocha se afastando e ficando cada vez mais fraco. E pela luz da tocha que Bilbo carregava, os anões começaram a notar um brilho dourado que vinha do chão e ouviam um tilintar de peças de metal. E foi então que os anões começaram a ter uma ideia de todo o tesouro que Smog tinha roubado. Mas ainda assim não conseguiam imaginar a quantidade de pedras preciosas que tinham naquele salão escuro e ainda quente, com cheiro de bafo de dragão. Thorin e Balin tinham vivido no reino anão muito antes do dragão chegar quebrando tudo e matando e roubando geral. E eles se lembravam muito bem de todos os tesouros que tinham guardado lá dentro, de todas as riquezas e todas as pedras preciosas que tinham naquele reino o anão. Se lembravam das lanças com ponta de ouro, dos escudos, da enorme taça de ouro de Thor, das impenetráveis armaduras cravejadas de esmeraldas. Mas a coisa mais bela que tinha naquele reino era uma pedra, uma pedra branca que os anões tinham encontrado debaixo das raízes da montanha. E Bilbo lá, caminhando pelo grande salão e os anões acompanhando seus movimentos por conta da luz da tocha que ele levava. Foi então que eles notaram que Bilbo começou a subir. Foi subindo, subindo, subindo. Na verdade, ele estava escalando o grande monte do tesouro. E quando ele chegou lá no topo, ele se abaixou. Se abaixou porque encontrou algo. Ele foi atraído pelo brilho branco. O brilho de uma pedra. Um brilho que ficava cada vez mais forte à medida que Bilbo se aproximava. E iluminada pela luz da tocha, a pedra brilhava cada vez mais e cada vez mais. E quando Bilbo se aproximou, ela começou a soltar faíscas. Faíscas coloridas da cor do arco-íris. Era a pedra Arken. Só podia ser de acordo com a descrição de Thorin. E seria também impossível existir mais de uma pedra igual àquela. E ele completamente envolvido pelo encantamento da pedra. Segurou com as suas duas mãos, porque a pedra era pesada. E colocou dentro do bolso mais profundo do seu casaco. Agora sou mesmo ladrão. E acho que devo contar isso para os anões. Mas não agora. Depois. Eles disseram que eu poderia escolher qualquer coisa que eu quisesse. E eu escolho isso. Pensou Bilbo, mesmo sabendo que isso que ele estava fazendo poderia lhe causar grandes problemas. Depois disso, ele desceu pelo outro lado do monte. Andou pelos salões, até chegar nas grandes portas do outro lado. Ele espiou, viu de relança algumas escadas e grandes corredores que seguiam para dentro da escuridão. E tudo isso sem nenhum sinal de smog. Foi então que do nada uma sombra escura passou, raspou no rosto de Bilbo, a tocha caiu e se apagou. Acho que era um morcego, mas Bilbo ficou lá sozinho, na escuridão total, no meio do salão. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Os anões, mesmo morrendo de medo, consideraram que essa era a vez deles de ajudar Bilbo, né? Então foram lá e acenderam várias tochas. E Bilbo até recuperou o fôlego quando viu as luzes. Os anões, mega preocupados, sem saber por que Bilbo estava pedindo socorro, foram até a saída do túnel e ficaram muito felizes quando viram o Hobbit. caminhando na direção deles. Ufa! E foi neste momento, com muitas tochas acesas, que os anões olharam para aquelas montanhas de tesouro pela primeira vez. Nossa senhora, aquilo ali era demais para um coração de anão. E agora, encorajados pelas montanhas de ouro, prata, pedras preciosas, eles resolveram descer para explorar o salão. E cada um com a sua tocha. Primeiro iam para um lado. Depois iam para o outro lado. Eles estavam tão deslumbrados com tudo aquilo, que até se esqueceram do medo. E pior, se esqueceram de tomar cuidado. E eles falavam alto, gritavam com os outros e pegavam tudo que era tesouro, erguiam para ver na luz, faziam carinho, tiravam da parede. E também eles iam enchendo os bolsos do casaco com tudo que encontravam. E Thorin também. Iam enchendo o bolso com tudo que encontrava, mas andava de um lado para o outro. Porque ele estava procurando algo. Algo que ele não podia encontrar. Ele estava procurando a pedra Arken, é claro. E eles encontraram pendurado nas paredes armaduras, cotas de malha, armas. E eles foram pegando tudo que precisavam, foram se vestindo elegantérrimos. E até Bilbo ganhou uma cota de malha irada. Toda de aço prateado, com um cinto de pérolas e cristais. E depois de armados e protegidos, mesmo que nada disso fizesse diferença se o dragão resolvesse voltar, os anões ficaram ali mais um tempão, olhando o tesouro, olhando tudo aquilo. Eles não se cansavam de olhar. Mas depois de um tempo, Bilbo se cansou. Ele sentou e se perguntou qual seria o fim daquilo tudo. E foi então que ele resolveu chamar os anões de volta para a realidade. Eles não tinham conquistado o tesouro ainda. Precisavam sair de lá imediatamente. Já tinham arriscado tempo demais. É, e todos concordaram. Bilbo tinha razão. Todos colocaram suas capas em cima das armaduras brilhantes. Deram a última olhada para o tesouro antes de irem embora. E Thorin foi guiando todos para a saída da montanha. Ele conhecia tudo lá dentro como a palma da sua mão. E nessa hora, eles iam andando em fila e pensando... E se o dragão voltasse, de repente? E se sofressem um ataque surpresa? E se Smog estivesse esperando todos eles lá fora? E lá foram eles e subiam escada e desciam escada e passavam por túneis, atravessavam salões, passavam por mais túneis e subiam e desciam escada. E depois de um tempo andando, eles começaram a ouvir um barulho de água. Ali era a nascente do rio Corrente, disse Thorin. E era só segui-lo que chegariam na saída. E assim eles fizeram. Seguiram a água. Fizeram uma curva enorme. E diante deles, a plena luz do dia. Eles passaram pela porta de entrada e viram o sol brilhando fraco num dia nebuloso. Eles então apagaram suas tochas e pararam para observar. Tinham chegado no portão dianteiro. E dali, eles avistavam o vale. O vento soprava gelado. O inverno estava chegando. E eles estavam cansados e com muita fome. Mas não podiam ficar ali vacilando na porta da montanha, né? Foi por isso que Balin sugeriu que eles caminhassem até um posto de vigia que tinha lá. Tudo bem que ficava cinco horas de caminhada dali. Mas na real, eles nem tinham muita escolha. E eles andaram, 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 andaram. Pararam um pouquinho para descansar. Comeram o restinho da comida que eles tinham. E andaram, andaram mais um bocado. Até que chegaram numa parede de três lados. Com uma abertura. Como se fosse uma porta. E essa abertura tinha uma vista ótima para fazer vigia. E ali, eles resolveram parar e descansar. Uns logo chegaram, viraram para o lado e dormiram. Enquanto alguns outros ficaram acordados, discutindo alguns planos. Mas sempre voltavam a mesma pergunta. Aonde está Slog? Obrigado. Tchau, tchau.